Temos pra não dividir a ser como os dois Te tiro o nome da frente pra não ter golpe na tua ponta Esse lance de coro, nome de amigas, nada manjado Não quero te perder, tenha cuidado Pra ver, deixa de ser o seu pecado Pra que você veja a sua droga, saliva Pra que você faça o meu ex-oçoar Pra você me faça uma caloria, a sua vida Pra se enxamar Mais o melhor, a mão da sua vida se pode ser o seu pecado Pra que você veja a sua droga, saliva Pra você me faça o meu ex-oçoar E lá você me faça uma caloria, a mão da sua vida Pra se enxamar Pra que você me faça uma caloria, a sua vida se pode ser o seu pecado A paz e a pança, conversa e fotos a tempo dele não vê E aí E aí E aí E aí